E o Anderson Macarenko me pediu para comentar sobre investimentos imobiliários. Comprar imóveis no cenário que estamos agora é interessante, taxa de juros baixa, ou talvez pouca demanda, os preços ainda estão achatados, sim, é interessante. O Anderson também comentou sobre fundos imobiliários e multipropriedade. Se considerarmos que nós tivemos um grande arrocho no preço dos imóveis de 2015, 2016 para cá, o mercado simplesmente não se lanchou, os preços ficaram empatados, muita oferta de imóvel, quem comprou imóvel se deu muito mal, perdeu dinheiro, então o momento é oportuno, os imóveis estão baratos. Para comprar imóvel, muitos vão financiar, a taxa de juros também está baixa. Cuidado! Muitas pessoas estão assumindo taxas de juros que parecem ser mais baixas. Ah, mas eu tenho aqui um financiamento que está cobrando a taxa de poupança mais 3% ao ano. Ah, IGPM mais 4,5% ao ano, 5% ao ano. Não é melhor do que pegar uma taxa de juros fixa de 6,5%? Cuidado! Cenário que nós temos agora, da inflação batendo a porta, da taxa de juros prometendo subir, não sou eu que prometo, é a expectativa do próprio Tesouro Nacional, a expectativa dos bancos, o Boletim Fox é publicado toda segunda-feira, e os bancos projetam uma alta na taxa de juros, então é certeza que a Selic vai subir. Por que ela vai subir? Para contornar a provável inflação que vem pela frente. Então tudo que é pós-fixado nesse momento não é interessante. Puder garantir uma taxa de juros na casa de 6,5%, até no máximo 7% ao ano, provavelmente essa taxa será nos próximos 5, 10 anos melhor do que a inflação que nós teremos no período combinada com a correção que vai ter no seu financiamento, melhor do que talvez uma taxa Selic, que possa vir a pesar nas correções do seu financiamento. Então cuidado para não assumir como certa uma despesa que não combina com uma renda incerta. A não ser que você tenha ganhos corrigidos pela inflação, você vai ter uma despesa de preferência em taxa fixa, não importa desse número um pouco maior nesse primeiro momento, nós estamos falando de proteção e segurança no longuíssimo prazo. Mas o momento é sim oportuno para comprar imóveis, porém para comprar imóveis você precisa ter estabilidade na renda, e isso vai ser avaliado no seu crédito. Pode ser que o banco não conceda o crédito que você imagina que pode ter, porque a situação de empregabilidade não é tão estável. Esses fundos imobiliários que perderam valor no começo da pandemia, alguns recuperaram o valor, alguns não, porque alguns são de shoppings que não se recuperaram, alguns shoppings não reabriram, se reabriram, reabriram com prejuízo, estão quebrando. Então quando você olha a média do mercado de fundos imobiliários, você vê um comportamento que na média está se recuperando. Investimento em fundo imobiliário tem que ser com pesquisa, seletividade, entendendo a carteira do fundo, entendendo se essa carteira do fundo está realmente sendo produtiva, está sendo alugada para gerar renda, então só com a ajuda de uma boa orientação, de um bom assessor de investimentos para escolher um bom fundo imobiliário, ou então investir nos chamados fundos de fundos. Para escolher um bom fundo de fundo, você vai procurar na pesquisa da lista de fundos imobiliários do seu banco, aquele que normalmente vai ser chamado de FIFI de FII, o fundo de investimento em fundos de fundos imobiliários. Então alguma coisa dessa ordem, nessa linha que você vai ter para diluir o risco, caso você não esteja pesquisando, garimpando o mercado. Então fugir de tentar ser certeiro na sua análise, procurar diversificar com os chamados fundos de fundos. Multipropriedade, pessoal, eu tenho sérias ressalvas em relação a isso, depende de como você entende o multipropriedade. Pode ser o timeshare, que você compra algo que você divide com outros proprietários, você tem um schedule, tem uma agenda que você pode usar, você não tem total liberdade de uso, pode ter algumas frustrações, pode ter algumas limitações, mas o timeshare é ainda um pouco mais eficiente do que a multipropriedade, em que você tem aquele pool, em que você pode usar uma vez por ano, uma semana por ano, e fica aquela coisa do tipo, olha, mas você tem a possibilidade de usar aqui de hotéis e praias e cidades, você pode aproveitar. Tenta fazer uma reserva, você vai ver que você tem que ser o experte da data, do horário, você tem que entrar exatamente 720 dias antes, na virada da meia-noite, para conseguir dois quartos que estão disponíveis, senão você vai ficar naquele quarto no fundo do hotel, do lado da lavanderia, do lado do motor do navio, se for uma suíte de navio, você nunca vai aproveitar esse tipo de oportunidade, e como você aproveitaria se estivesse escolhendo, pagando pelo hotel e pedindo por telefone, olha, eu quero a melhor suíte, vou pagar 10% mais, não existe isso em multipropriedade, então cuidado, que muitas vezes você está caindo em uma armadilha, e não vai precisar dominar, mas você vai aproveitar e irличar a sua opção, que eu acho que eu não vou permear logo, tudem é isso em uma armadilha, mas eu sei que você está falando, não sei Deus, que eu estou fazendo essa armadilha, mas eu sei porque eu tenho entrado,